Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, é isso aí, estamos de volta, chegamos, mais uma aula para você, estudante da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, das turminhas de sexto ano, tá bom? Sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento da aula estou vestindo uma camisa azul claro, por cima também visto um jaleco branco e aqui atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação do nosso município, tá bom? E o que é que a gente vai aprender aqui nessa aula? Bom, de tudo que está ali escrito na tela, a gente vai aprender algo que está ligado a uma coisa que a gente já teve oportunidade de estudar aqui em algumas aulas, pois é, e do que é que eu tô falando? De qual tema é que eu tô falando que a gente já viu nessas outras aulas, tá bom? O que a gente já viu nessas outras aulas, eu estou aqui pensando e falando para você, é sobre os sólidos geométricos, pois é, a gente teve uma quantidadezinha de aulas dedicadas apenas para estudar sobre eles, tá bom? E o que é que a gente viu sobre esses sólidos geométricos, tá? Então eu preparei para você aqui um esquemazinho que eu vou colocar aqui na tela, que é para a gente lembrar dessas coisas que a gente já estudou. Olha só que bacana, tá? Primeiro, sobre os sólidos geométricos, a gente viu que a gente divide eles em dois grupos, tá? Tem um grupo dos poliedros e tem um grupo dos corpos redondos. O que é uma coisa e o que é outra coisa? Os poliedros são aqueles sólidos geométricos que as suas faces, né, são faces achatadas, a gente costuma pensar assim. O que é uma face achatada, professor? Uma folha de papel, tá? Então, pegando essa ideia, a gente está falando de poliedro. E corpo redondo são aqueles sólidos geométricos onde você tem curvas, né, onde você tem coisas circulares, tá? Os poliedros não têm isso. Então essa é a diferença, tá? E poliedros, dentro do grupo dos poliedros, a gente consegue dividir em dois também. Tem os prismas e as pirâmides, tá bom? Os prismas são aqueles que na sua lateral as faces são retangulares. As pirâmides são aqueles que em sua lateral as faces são triangulares, tá? Então isso sobre poliedros. E os corpos redondos, o cone, lembra da casquinha do sorvete ou daquele chapéuzinho de aniversário, um cone, né? Ou até aquele que a gente vê laranja com faixas brancas no trânsito, tá? Cilindro, aí a gente costuma pensar em um copo, né? Um copo simples. E a esfera, a gente pensa na bola de futebol, por exemplo, tá bom? Então, isso aí foi o que a gente viu sobre os sólidos geométricos, tá? Bacana? Deu pra lembrar? É isso aí. Então, olha só. Apesar de a gente já ter visto essas coisas, tem algo muito interessante que a gente vê, que a gente vai ver aqui nessa aula, que acontece com os poliedros. Quando eu tô falando dos poliedros, eu tô falando dos prismas e das pirâmides, tá? Então tem essa coisa bastante interessante aí, e o momento de a gente ver ela é nessa aula aqui, tá bom? Então se liga, vem comigo, vamos aprender, tá bom? O que a gente tem pra essa aula, né? Pensando nessa coisa interessante que eu comentei aqui. E lembrando que essa coisa interessante é sobre os prismas e as pirâmides, tá bom? Beleza. Mas, olha só. Deixa eu fazer com você uns exercíciozinhos de memória. Pra gente lembrar, né? Principalmente, alguma coisa que esteja ligada aí sobre os prismas e as pirâmides, já que a gente vai tratar de um assunto que é justamente pra eles, tá? Então, na próxima tela, né? A gente vai fazer ali aquele joguinho de perguntas e respostas. Eu mostro a pergunta, dou um tempo pra você responder, e depois a gente confere a resposta. Certo? Caderno, lápis, borracha, porque aí você pode fazer anotações. Então, a primeira vai ser aqui uma afirmação, tá? E aí você tem que decidir se é verdadeiro ou se é falso. A afirmação é, o cubo faz parte dos poliedros chamados prismas. Isso é verdadeiro, botãozinho verde, ou isso é falso, botãozinho vermelho? É rapidinho, 30 segundos. Prontinho. E aí? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, tá bom? Parabéns. Nota 10 pra você, eu tenho certeza que você acertou. E por que que o cubo faz parte desses poliedros chamados prismas? Que lá no iniciozinho eu te lembrei. Prisma são aqueles que na lateral são retângulos. Aí você fala assim, mas professor, no cubo, a lateral são quadrados. Só que o quadrado é um retângulo, é um tipo de retângulo. Só que é um retângulo que os quatro lados têm a mesma medida, tá bom? Porque retângulo é quando os ângulos de dentro são ângulos retos, ângulos de 90 graus. E o quadrado tem isso, tá bom? Tranquilo? Vamos para mais uma? Olá, atenção. Quais poliedros têm faces laterais triangulares? Te dou duas opções. No item A, prismas. Ou no item B, pirâmides. Também, para você, 30 segundos. Qual é a resposta? Letra A ou letra B? Letra B. Pirâmides. Pois é, tá bom? Também eu tinha lembrado lá no iniciozinho da aula, tá? As pirâmides, na sua lateral, são faces triangulares. É só a gente lembrar das famosíssimas pirâmides do Egito. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. Mas, temos mais uma aqui, olha só. E essa daqui, eu dou a resposta. A resposta vai ser essa. Pirâmide de base quadrada. Para essa resposta, você vai ter que dizer qual é a pergunta certa. Olha só. Geralmente, né? É mais comum eu fazer a pergunta e você dar a resposta. Aqui vai ser o contrário. Eu dou a resposta e você acha a pergunta. Tá? Então, segura essa resposta aí, ó. Pirâmide de base quadrada. Tá bom? Bom, qual é a pergunta certa, tá? Eu vou te dar algumas opções. Letra A, qual pirâmide tem cinco faces no total? Letra B, qual pirâmide tem sete faces no total? O tempo já está contando na tela. Bom, e aí? É a pergunta da letra A ou a pergunta da letra B? É a pergunta da letra A. Qual pirâmide tem cinco faces no total? Por que cinco faces? A pirâmide de base quadrada. Base é o que fica embaixo. Então, embaixo tem um quadrado. E desse quadrado, de cada lado dele vai sair um triângulo para formar a pirâmide. Então, como o quadrado tem quatro lados, cada lado sai um triângulo. Então, quatro triângulos mais um quadrado. Então, vai dar um total de cinco faces no total. Certo? Beleza? Então, é isso aí. Relembrando prismas e pirâmides, porque a gente vai ver algo ainda sobre eles aqui nessa aula. Tá bom? Pausa para aquele momentozinho de parar e pensar o quanto a gente conseguiu entender de tudo que a gente viu até aqui. Tá bom? E aí, eu sempre te dou quatro opções e te dou um tempinho para você pensar e dar uma resposta sincera e honesta para você mesmo. Tá? Então, você entendeu pouco, número um. Entendeu metade, número dois. Entendeu a maioria, número três. Ou entendeu bastante, número quatro. Trinta segundos, tá bom? E aí, pensou? Deu para entender pouca coisa, metade, maioria, bastante. Deu para relembrar? É isso aí. Então, vamos seguindo, porque agora, o que a gente tem para ver, a gente vai tentar aqui fazer uma investigaçãozinha. Tá bom? E na investigação, a gente observa, a gente pergunta, a gente supõe respostas, tá bom? A gente analisa. Então, a gente vai tentar usar alguma dessas coisas aqui para fazer a nossa investigação com prismas e pirâmides, tá bom? Procurando ver uma coisa bem interessante que acontece com eles, tá bom? Então, na próxima tela, eu vou trazer aqui para você imagens, tá bom? De prismas e pirâmides, tá? Como, por exemplo, pensando aqui nos prismas, eu vou te trazer esses dois aqui. Olha só, tenho aqui dois prismas, que eu coloquei ali, prisma 1, tá bom? É um prisma de base triangular. Suas bases, né? A tampinha de cima e a de baixo são triângulos, mas em volta são retângulos. E tem ali o prisma de base hexagonal, tá? A tampinha de cima e a tampinha de baixo é um hexágono, polígono que tem seis lados. Mas a lateral são retângulos porque é prisma, tá bom? Vértices. Sempre que eu falar de vértices aqui, a gente vai usar o V maiúsculo. Vértice é o encontro de cada linha aqui, ó. A gente tem uma linha aqui, essa outra linha aqui, o encontro dessas linhas a gente pode marcar um pontinho. Então, aonde a gente conseguir marcar um pontinho aqui, ó, no encontro dessas linhas, são os vértices. Eu vou chamar de V maiúsculo. Vértices da base, eu vou chamar de V minúsculo. Então, a gente olha para a tampinha de cima e de baixo, tá bom? E procura os pontinhos que estão nessa tampinha. Arestas, eu vou chamar de A maiúsculo, que são aonde a gente consegue fazer linhas, ó. Onde a gente conseguir fazer linhas aqui, são as arestas, tá? Arestas da base, a gente vai chamar de A minúsculo. Então, a gente pega uma das tampinhas de cima ou de baixo e olha as linhas que a gente consegue fazer nessa tampinha, tá bom? Nessa base. E as faces, a gente vai chamar de F maiúsculo. Face aqui, a gente vai ver o que está na lateral, tá bom? Tranquilo? Então, tá aí dois prismos. A gente vai analisar tudo isso. Vértices, vértices da base, arestas, arestas da base e faces. E a gente vai perceber uma coisa interessante, tá bom? Então, vem aqui comigo, porque a gente vai rascunhar isso aqui agora na tela, tá? Então, olha só. Eu coloquei uma tabela ali e tem os números ali. O que são aqueles números? São quantidades. Então, por exemplo, o prisma 1, que é o amarelo, ele tem ali o número de arestas da base. A base é um triângulo, tem três arestas. São três linhas que formam um triângulo. Aí eu coloquei na tabelinha o número 3. O número total de arestas. Se a gente conta todas as linhas que a gente consegue fazer naquele prisma da 9, tá? E por aí vai. Mas olha só o que acontece com esses números. Eu vou olhar aqui para esse número total de arestas. E vou olhar aqui para o número de arestas da base, de uma das tampinhas de cima ou de baixo. E aí eu te pergunto, o que é que acontece do número de arestas da base para o número de arestas total? O que é que acontece do 3 para o 9 e do 6 para o 18? Acontece uma coisa interessante aqui. E isso sempre vai acontecer em qualquer prisma. Se eu pegar e multiplicar o número 3 de arestas da base por 3, dá 9. E o número 6 de arestas da base multiplicado por 3, dá 18. 9 e 18 é o número total de arestas. O que é que significa? Que o número total de arestas é o triplo, é 3 vezes o número de arestas da base. Então a gente pode escrever assim, o número total de arestas, A maiúsculo, é 3 vezes, é o triplo, o número de arestas da base. E vai ser o A minúsculo. Isso sempre acontece em qualquer prisma. Então a gente pode encontrar isso. A gente pode encontrar outras relações, por exemplo, com o número de faces, que é o que está na lateral, certo? A quantidade de tampinhas nas laterais. E analisar com o número de arestas da base, por exemplo, o número de arestas da base 3 para o prisma amarelo. Quando foi 3, o número de faces foi 5. Para o prisma azul, quando foi 6, o número de faces foi 8. O que é que eu somo com 3 para dar 5? E o que é que eu somo com 6 para dar 8? Tá? Claro que só pode ser o número 2. O que é que isso significa? Que sempre, em qualquer prisma, a quantidade de faces dele é você pegar o número de arestas da base e somar com 2. Tá? Então a gente pode escrever essa relação, ó. O F maiúsculo de número de faces é igual ao número de arestas da base, que é o A minúsculo, mais 2. E mais uma relação legal que a gente consegue perceber aqui, ó. Que é o número de arestas da base e o número de arestas no total no prisma. Tá? Então, quando na base é 3, o total é 6. Quando na base é 6, o total é 12. O que é que está acontecendo aí? O que é que eu faço com 3 para virar 6? Eu já até coloquei o pontinho ali porque é uma multiplicação. E o que é que eu faço com 6 para virar 12? Pensa aí rapidinho. Claro que eu vou escrever ali na tela, você vai ficar sabendo. É vezes 2. É o dobro. Então, o número total de vértices de um prisma, que são todos os pontinhos que a gente consegue marcar nele, é o dobro do número de vértices que tem a base. Por exemplo, no prisma 1, que é triângulo, são 3 vértices na base, tá? Se eu pegar esses 3 vértices da base e multiplicar por 2, dá 6. E esse 6 é o número total de vértices que tem naquele prisma. Então, essas 3 relações sempre acontecem em qualquer prisma. Não importa qual é a base, tá bom? Se é triângulo, se é quadrado, se é pentágono, não importa. Essas 3 relações sempre vão acontecer em qualquer prisma, tá? Bacana, não é? Mas a gente pode tentar ver isso, por exemplo, com as pirâmides. Olha só. E aí eu vou trazer essas 2 pirâmides para você. A pirâmide 1 em amarelo é uma pirâmide onde a base é 1 quadrado. A pirâmide 2 é uma pirâmide que a base vai ser um hexágono. Tem 6 lados, tá bom? A gente continua com essa legenda. O número total de vértices da pirâmide, que são todos os pontinhos que a gente conseguir fazer nessa pirâmide. E pontinho é um encontro de linhas, tá bom? A gente vai chamar de V maiúsculo. Os vértices da base, né? Que é da tampinha de baixo, V minúsculo. O número de arestas, que são as linhas que a gente consegue fazer aqui, ó. Para desenhar a figura, tá? Vai ser o A maiúsculo. O número de arestas da base vai ser um A minúsculo, que são as linhas que a gente faz o polígono que está aqui na base. E as faces, é o que está em volta, né? As tampinhas que estão em volta, a gente vai chamar de F maiúsculo, tá bom? Então, investiga aqui comigo, rascunhando também. Da mesma forma, eu já trouxe ali preenchida uma tabela com todas as quantidades, tanto para a pirâmide 1, que é a de amarelo, quanto a pirâmide 2, que é a de verde. Todas as quantidades de número de arestas da base, número total de arestas, número de faces, número de vértices da base e número total de vértices. Então, está ali todas as quantidades certinhas. O que a gente vai fazer é tentar encontrar uma relação aí, né? Como, por exemplo, o número total de arestas com o número total de arestas que tem a base, tá bom? Então, ó, quando era 4, virou 8. Quando era 6, virou 12. O que é que está acontecendo do número de arestas da base para o número total de arestas? É só você pegar o número de arestas da base e multiplicar por alguma coisa. Tá? Eu já estou dizendo que é multiplicar, tá bom? Então, o que é que eu multiplico por 4 para dar 8? O que é que eu multiplico por 6 para dar 12? Só pode ser 2. Então, é o dobro. É duas vezes. Ou seja, o número total de arestas, que é o A maiúsculo, é o dobro do número de arestas da base, que é o A minúsculo. Então, é duas vezes o A minúsculo, tá bom? Isso acontece em qualquer pirâmide, não importa qual é o tipo da base. Tá bom? Mas tem outra relação bem bacana que a gente pode enxergar aqui. E vai ser o número de faces com o número de arestas da base. Antes era 4, foi para 5. 6, foi para 7. O que é que a gente consegue fazer aí, ó? Para com 4 dá 5 e com 6 dá 7. Só se a gente fizer uma soma. Mas soma quanto? Soma 1. 4 mais 1 dá 5, 6 mais 1 dá 7. O que é que isso significa? Que o número de faces, você encontra pegando o número de arestas da base e somando 1. Tá bom? Então, faces, que é o F maiúsculo, é igual ao número de arestas da base, que é o A minúsculo, mais 1. Isso acontece em qualquer pirâmide. Tá? E, por fim, mais uma relação que a gente vê com o número total de vértices e o número total de vértices que tem na base. Veja que de 4 vira 5, de 6 vira 7. E essa daí é parecida com a que a gente já viu agora, há pouco tempo. Se eu pegar o 4, somar alguma coisa, vai ter que dar 5. Se eu pegar o 6, somar alguma coisa, vai ter que dar 7. Mas o que é que eu vou somar? Essa mesma coisa que a gente já fez aqui. Então, também, com os vértices total e os vértices da base, o número total de vértices é o número de vértices que tem na base, mais 1. Então, o número total é o V maiúsculo, o V minúsculo é os da base, mais 1. Então, essas três relações acontecem em qualquer pirâmide. Em qualquer pirâmide, não importa o tipo da base. Tá bom? Beleza? Bacana? Vamos testar. Deixa eu ver se você, de fato, entendeu isso aqui. Por exemplo, se a base de um prisma tem 8 arestas, esse prisma vai ter 10 faces? Será que você consegue fazer isso? Vamos fazer assim. Eu já vou fazer para mostrar a você como é que funciona. Sim ou não? Olha só. A gente responde. É sim. Por que que é sim? Vem aqui comigo. A gente está falando de um prisma. E no prisma, o número de faces do prisma é o número de arestas que tem a base, mais 2. Tá bom? tem 8 arestas na base. E essas arestas na base significa o A minúsculo. Então, as faces, que é o F maiúsculo, vai ser, eu vou trocar o A por 8, vou fazer 8 mais 2, que vai dar 10. Então, de fato, esse prisma tem 10 faces. Tá bom? Então, por isso que a resposta era sim. Beleza? Bacana. Vamos fazer aqui, olha só agora, com uma pirâmide. Se uma pirâmide tem um total de 12 arestas, sua base terá 7 arestas. Tá? O total de arestas 12, arestas da base 7 para uma pirâmide. Vamos ver isso aqui. Será que é sim ou será que é não? Tá? Eu vou fazer com você, olha só. é não e por que que é não. Já vou te mostrar. Nas pirâmides, o A maiúsculo ali, total de arestas, o A minúsculo, arestas da base. Então, tem 12 arestas no total. Então, aquele A maiúsculo, eu vou trocar por 12. Tá bom? Então, a gente consegue escrever isso aqui, olha só. Vou trocar o A maiúsculo por 12 e vai ficar 12 igual a duas vezes o número de arestas da base. Ou seja, quem é que eu vou trocar naquele A pequeno, naquele A minúsculo para multiplicar por 2 e dar 12? Claro, que só pode ser o quê? Só pode ser 6. Por quê? Porque você pensa em fazer 12 dividido por 2, que dá 6. Tá bom? E lá estava dizendo que era 7. Então, por isso que a resposta naquele caso era não. Certo? Tranquilo? Prontinho. Bom, então, é isso aí. Vale fazer aquele momento de pensar no que é que você aprendeu na aula, né? Esse a gente chama de hora da avaliação e eu vou te deixar uma sugestão para você escrever um pequeno comentário contando o que você aprendeu. Tá? Quando você fizer isso, você vai estar lembrando de coisas nessa aula, vai estar parando para pensar no que você aprendeu e depois você mesmo, você mesma pode ler. Tá bom? E ter esse registro para sempre lembrar, né? Sempre consultar quando você precisar desse tema aqui. Tá bom? Curtiu a nossa aula? A gente curtiu bastante, mas a gente vai ficar por aqui. Tá bom? Desde já, até a próxima. Não esquece, nunca, jamais. Matemática nunca foi problema, viu? Matemática sempre foi solução. É isso aí. Valeu. Tchauzinho. Até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Obrigado.